Colômbia, Colômbia tá o mundo, o baile da Colômbia tá o mundo Piranha e safada joga tudo, o baile tá lotadão, eu vou passar, vou passar Me desculpe novinho, eu vou sarrar, vou sarrar, vou sarrar, vou sarrar Tá o mundo, o baile da Colômbia tá o mundo Piranha e safada joga tudo, o baile tá lotadão, eu vou passar, vou passar Me desculpe, novinha, eu vou sarrar Já lancei, traje novo, hoje essa safada vai rodar Postou no Twitter que na Colômbia ela vai brotar Deixa ela brotar, deixa ela brotar De hoje não passa, os cria vai sapecar Deixa ela, deixa ela brotar, deixa ela brotar De hoje não passa, os cria vai sapecar Tá o mundo, o baile da Colômbia tá o mundo Piranha, safada, joga tudo Baile tá lotadão, eu vou passar, vou passar Me desculpe, novinha, eu vou sarrar, vou sarrar Colômbia, 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 colômbia Tá o mundo, o baile da Colômbia tá o mundo Piranha, safada, joga tudo Baile tá lotadão, eu vou passar, vou passar Me desculpe, novinha, eu vou sarrar, vou sarrar, vou sarrar, vou sarrar Tá o mundo, o baile da Colômbia tá o mundo Piranha, safada, joga tudo Baile tá lotadão, eu vou passar, vou passar Me desculpe, novinha, eu vou sarrar Já lancei, tá de novo, hoje essa safada vai rodar Postou no Twitter que na Colômbia ela vai brotar Deixa ela brotar, deixa ela brotar De hoje não passa, os cria vai sapecar Deixa, deixa ela brotar, deixa ela brotar De hoje não passa, os cria vai sapecar Tá o mundo, o baile da Colômbia tá o mundo Piranha, safada, joga tudo Baile tá lotadão, eu vou passar, vou passar Me desculpe, novinha, eu vou sarrar, vou sarrar, vou sarrar Tchau 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 Tchau